O que é isso? 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 Uma pessoa gritando aparece nas estrelas E no meio disso melhor som As flores se movem com o tempo Feche os olhos e escute atentamente Liberte a luz agora e não desista Até que ela chegue a alguém Uma luz paralela está aqui Uma lembrança desconhecida Esta é a história Essa é a história na qual nós